Oi, pessoal, tudo bom? Começando esse vlog aqui, cansada, já toda descabelada, como vocês podem ver. Tô de roupa de... de faxina. Meu barrigão, o peizinho é mais bonita. Porque a gente tá no meio de uma faxina. Gente, eu comecei esse vlog aqui no meio da faxina porque eu esqueci de começar antes. Então, começando ele aqui, a gente... já limpei o meu quarto. Já tô limpando o quarto da minha mãe. Tem umas coisas aqui fora do lugar ainda, ó, como vocês podem ver. Mas aí essas coisas depois eu vou guardar. Só que o chão já varri, já passei pano. E a gente tá... eu vou mostrar pra vocês como tá a casa. A faxina, pra vocês terem noção. A gente tirou tudo do lugar. As salas, jogamos água em tudo, tá? Aquela faxina mesmo, que é uma vez por mês a gente faz essas faxinas, sabe? Aquelas faxinas de uma vez por mês. Que se tira tudo do lugar, parece que tá até de mudança, né? Botou os móveis tudo lá pra fora, eu vou mostrar pra vocês. Ó a situação, a cozinha tá assim. Com louça aqui pra guardar. Ó, o fogão e a geladeira já tá no lugar porque minha mãe já lavou essa parte da cozinha. Mas a gente tinha tirado tudo do lugar também pra lavar. Aquilo ali não é ali, então ainda tem algumas coisas fora do lugar. O chão, não dá pra ver. Ó, dá pra ver mais ou menos, ó. Tá cheio de água. Aqui a gente jogou água tudo no chão. Olha aqui a cozinha. O sofá em cima da mesa. Essa mesinha aqui do computador tá aqui. Que a gente vai aproveitar, vai dar fim nela. A gente quer comprar um aparador novo. Pra colocar no lugar dela. Aí aqui, ó, a gente tirou tudo o sofá, tudo daqui. O rack, tá? A gente arrastou pra limpar lá atrás. Minha mãe tá esfregando ali a parede. É, jogamos água também. Não sei se dá pra ver. Mas tá cheio de água o chão, ó. Tudo cheio de água, gente. É aquela faxina mesmo. A Pietra ali. Brincando com a água, né? Porque pra fazer faxina com criança é só assim. O Breno também esfregou as portas aqui, ó. Tá esfregando. Deixa eu encontrar a luz. Não sei se vai dar pra ver direito. Mas, ó, os móveis nossos, tá tudo lá fora. Ai, misericórdia. Quase que eu vou. Misericórdia. Ó. Nosso sofá, as cadeiras da mesa. Olha a sujeira. A gente tá jogando tudo aqui pra fora a sujeira. Depois o Breno lava o quintal. Porque o quintal é dele. Mas, enfim. Eu não tô fazendo... Eu não tô fazendo muito grosso, né? Porque eu tô grávida. Só que aí os quartos eu limpei. Eu arrastei tudo da minha cama também pra limpar atrás da cama. Aí limpei o da minha mãe. Agora eu tô passando o mope. Nos quartos a gente não vai lavar. Não vai esfregar, gente. Vai só... A peça tá toda molhada, meu Deus. Nos quartos a gente vai só passar a mope mesmo. E tem que lavar o banheiro. Ainda também. E é isso, gente. Aí eu vou mostrando aí pra vocês. Vocês gostam de bloco de faxina? Então essa é a faxina. Ai, tô cansada já. Tchau. 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 Fim da faxina, gente. Mostrar pra vocês como que ficou. Mostrar todos os cômodos pra vocês. Teve coisas que eu não consegui filmar, porque a gente fez tudo junto, né? Tipo, eu, minha mãe e o Breno fizemos a faxina. Então, às vezes quando tava fazendo uma coisa, minha mãe tava fazendo outra e o Breno outra. Aí tava pra filmar uma de cada vez só. Mas vamos mostrar como ficou. Tá tudo limpinho. Nossa, eu tô morta. Tô morta. Olha, o cantinho da Pepetra, a caminha dela. Tô com os ursinhos dela. Nossa cama. Eu limpei o espelho também, né? Que eu mostrei pra vocês. Já dá pra ver que tá limpo. O chão também. Tá limpinho. O poltrono da Pietra, né? Que fica aqui. Não sei se vocês já sabiam. Se eu já tinha mostrado. Porque no nosso quarto não cabe. Agora vai ser a poltrono do Baby 2. Pietra tá aqui toda folgada assistindo o desenho. Que ela mudou agora, inclusive. Daqui a pouco ela pede pra pôr. Para de mexer que você não sabe mexer. A cara disso. O banheiro também. Não consegui terminar de filmar pra vocês. Porque o meu celular descarregou. Tive que pôr pra carregar. Mas aqui no armário. Eu passei um pano úmido. Porque não pode molhar, né? Pra limpar ele. Tirar o pó. Então vou com pó. Aí aqui embaixo também. Ele cai água, né? Aqui. Porque eu jogo na pia e ele cai. Só que aí eu passei um pano úmido. Só pra não... Pra não... Pra tirar a água. Aí o... A privada. Tudo ali. O lixinho também foi lavado. Aí já coloquei ali. O banheiro. O limpinho. O box também. Isso. Tudo ok por aqui também. A gente tirou a mesinha do computador que tava ali. Que é bem antiga a mesinha. A gente vai dar fim nela. A gente não queria mais. Ficou até melhor. Ficou mais espaçoso agora. Ficou mais bonitinho. Aí aqui a cozinha. Minha mãe limpou tudo os armários. Olha. Tá tudo branquinho. A geladeira. Só que eu não consegui filmar essa parte pra vocês. Porque foi a hora que eu tava lavando o banheiro. Mas olha. Dá pra ver. Tá tudo limpinho. Tudo branquinho. Foi a faxina mesmo, gente. O fogão também tá... Deixa eu ver. Ó. Tá limpinho também. A pia. Chão. Olha que coisa mais linda, gente. Faz não dá gosto. Eu amo fazer faxina por causa disso, né? Depois que você limpa. Depois que termina o armário. Depois que termina, chega dá gosto. E aí a sala aqui, né? Ó. Vocês podem ver aqui o espaço. Ficou bem melhor agora. Aí a sala. Já colocamos tudo de volta no lugar. Que parecia que a gente tava de mudança, né? Canta. Ó. O sofá. Tudo limpinho. Rack. Eu já tava ouvindo música. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A obra de arte da Pietra, ó. Se vocês souberem como que tira isso aqui da parede. Vocês falam. Me comenta aí. Porque a gente tentou desfregar e não saiu. É caneta que ela riscou. Se vocês souberem de alguma coisa que sai. Vocês me falem. E o quintal. Também. O Breno lavou tudo. Aqui só tem essa caixa com os brinquedos da Pietra. Que a gente vai depois arrumar eles tudo lá no cantinho. Que a gente vai precisar usar a caixa pra outra coisa. Mas tá tudo limpinho, gente. Ai, que paz. A casa tá plena e eu tô como, né? Acabada. Olha a situação, gente, da pessoa. Meu Deus. O importante é que a casa tá limpa, né? O que mais me cansou foi o banheiro. Que eu lavei o banheiro, né? E eu esfreguei. Como vocês viram, eu esfreguei o chão tudo aí com a mão. E agacha e levanta. Eu falei pra minha mãe. Na hora que eu estiver lá pra 37 semanas. O bebê pronto pra nascer. Eu vou lavar o banheiro de novo. Porque fazer outra faxina dessa de novo. Porque o tanto que eu me movimentei, gente. Eu entro em trabalho de parque na hora. Eu tenho certeza. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem. Bem? Você fez mó bagunça hoje, né? Enquanto a gente tava fazendo faxina. Brincou com água. Se divertiu pra caramba. Mas então é isso, gente. A gente vai fazer almoço agora. Porque já é duas horas da tarde, né? A gente não almoçou ainda. Mas até que foi rápido a faxina. A gente começou, era dez e pouco da manhã. É assim que a gente acordou, praticamente. E agora é duas horas. Levou quatro horas pra lavar. Faxinar tudo. A gente tirou tudo dos móveis. Daqui da sala. Tudo. Do lugar. Então foi rápido. E bastante gente é mais rápido, né? O Breno vai ter que ir lá. O Breno foi que tá dormindo agora, né? Porque... O quê? Então vai, picear. Vai fora? O Breno foi dormir agora. Porque eles tinham trabalhado a noite inteira. Ele chegou e já foi ajudar a gente. Vai lá fora. Pode ir. A mamãe já vai. Ai, meu Deus. E ele chegou e foi ajudar a gente na faxina. Então agora ele foi dormir, né? Porque ele tá sem dormir. Mas quando ele acordar ele vai ter que lavar o quintal de novo. Porque a Pantera já fez cocô. Xixi. Bom de ter cachorro, né? É isso. E o quintal é sempre ele que lava. E ele vai lavar quando ele acordar. Mas aí... Tô lavando roupa também. Vou aproveitar já pra estender. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui já. Porque esse vlog era... É só um vlog de faxina mesmo. Senão daqui a pouco eu começo a mostrar tudo pro meu dia. O que que foi, meu Deus? Maternidade real, gente. Maternidade real. O que que foi? O que que você quer? Hã? Quer que eu fique aqui fora? Não tô entendendo. No sol. Hã? No sol? Ah, vai lá no sol. Mamãe já vai. Leva o potó. Leva o potó pro sol. Mamãe já vai. Ai, gente. Eu tô morta. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí. Eu filmei o máximo que eu consegui pra vocês, né? Porque como eu falei, cada um fez uma coisa. Então, tinha hora que eu tive que filmar. Ou eu, ou minha mãe, ou o Breno. Mas eu acho que eu consegui filmar bastante coisa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo. Eita! Derrubando tudo ali. Deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se você for novo por aqui. Ativa as notificações pra receber os vídeos. Me segue no meu Instagram, que é arroba sim de mãe de dois. Pra você nos acompanhar lá em tempo real. E um super beijo. E até o próximo vídeo. Fala tchau, pessoal. Vem cá. Fala tchau, tchau. Tchau. Adiós.